As eleições estão se aproximando e com elas os cavaletes que invadem calçadas e ruas da cidade. Este é o assunto para a nossa colunista Rose Guglielminete. Bom dia, Rose. Bom dia. A campanha eleitoral começou há pouco mais de 20 dias, mas parece que os candidatos estão aí esperando um pouco mais para poder colocar as suas publicidades nas ruas. E eu digo que isso para a nossa sorte, porque a cidade fica muito feia com aquele monte de cavaletes fora os riscos que se tem de acidentes. Mas o que acontece? Eles estão com poucos cavaletes que nós estamos vendo na cidade, mas o eleitor já está atento. O Tribunal Regional Eleitoral fez uma primeira prévia dos candidatos que já tem denúncias online de propaganda irregular. No estado de São Paulo foram 58 denúncias. Delas, seis são de Campinas. E segundo a assessoria de imprensa do tribunal, todas elas se referem àqueles cavaletes que são colocados no meio de canteiros ou em praças públicas. E o eleitor não gostou. Pelo menos aqui em Campinas, os eleitores disseram que praça não é lugar para se colocar propaganda irregular. E o que eu estou achando, eu conversei com alguns políticos, alguns candidatos, eles disseram que vão deixar para gastar dinheiro mesmo quando começar o programa ou a propaganda eleitoral, que será no dia 19 de agosto. Então começa o horário eleitoral e aí eles vão fazer aquela história de colocar um monte de cavalete nos canteiros da cidade, fora que eles colocam também os outdoors. E eu sempre digo que em feia cidade, apesar da legislação obrigá-los a retirar essa propaganda depois da eleição, o que nós vemos é que os candidatos se esquecem depois das eleições de buscarem as suas publicidades. Então é esperar. Agora o tribunal disse que recebeu as denúncias online, vai avaliar. E se o candidato de fato for pego com a boca na botija, ele pode pagar uma multa entre 5 mil e 25 mil reais. Eu espero que a multa seja aplicada se ele estiver errado, porque se já quando é candidato e não respeita a legislação, imagina depois que ele é eleito. Bom gente, é só isso. A gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço.